Buenas Ventes, sabe que hoje eu vou falar de futebol. Quem me conhece sabe que eu sou colorado, e quem não me conhece está sabendo agora. E se diz que um bom colorado troca de mulher, mas não troca de time. E eu estava pensando que um amigo meu me convidou para ir ao jogo do Grêmio na segunda-feira. E ele disse, só torce para o Grêmio, porque vocês estão precisando. Mas eu não fui, porque eu tinha outros compromissos profissionais. Mas depois fiquei pensando assim, vendo aquela quantidade de pessoas torcendo quando o seu time tomava um gol. E torceram quando o seu time tomou outro gol. E ainda torceram quando o seu time tomou o terceiro gol. E eu me dando conta que a natureza humana é, no mínimo, curiosa. Porque do futebol, uma paixão clubística que nos coloca frente a uma fonte de prazer e de lazer, também nos traz um dessabor quando estamos com o nosso time mal ou perdendo. E ao contrário. E eu vi o sabor e o prazer na derrota. Aí eu me dei conta que é um comportamento humano crescer frente à derrota do outro. E eu vejo isso num certo perfil de pessoas que quando sentem que o outro está mal, está perdendo, ou teve uma derrocada financeira, ou teve um projeto que não deu certo, parece que há um gostinho e um certo prazer em observar isso. E é um crescimento em cima da desgraça alheia. Ora, por que que isso acontece? Eu imagino que se um dia eu visse um amigo meu que comprou uma Mercedes, eu pudesse dizer, pô, que bacana esse teu carro, como é que tu fez pra pagar? Ah, eu dei meu carro, financei uma parte, fui lá na loja tal, não posso dizer o nome da loja. Mas eu fiquei pensando que seria uma inveja benigna, que eu poderia desejar algo que não é meu, que eu não tenho e que eu pudesse lutar pra tê-lo. Mas tem pessoas que frente ao saber que um amigo, que um conhecido adquiriu uma Mercedes, por exemplo, já fico, puxa, tomara que ele bata com aquela Mercedes num poste, porque aí eu não tenho, mas ele também não vai ter. Ora, se o Grêmio torce pra ser derrotado, para levar o Internacional ao rebaixamento, eu imagino que a natureza humana nos traga uma compreensão de que isso existe. A base da inveja, a base da inveja em não conseguindo aquilo que se preconiza ter, é também sentir um sabor, talvez amargo, de que o outro não tenha. E nisso a gente vê o comportamento humano, nisso a gente vê uma coisa que Freud já falava a respeito da inveja. E essa inveja, maldita às vezes, que nos leva ao decrescimento, nos leva a nos nivelarmos por baixo, nos leva a ter apenas alegrias frente à derrota, frente ao desprazer, frente à derrocada alheia. Então eu digo, meus amigos, como é importante a gente lutar pelas coisas que a gente quer, batalhar pelas coisas que a gente acha importantes na nossa vida. aquelas que a gente colocou no trilho dos projetos de vida que a gente foi traçando ao decorrer do tempo. E que essa energia toda que nós temos para o ódio também possa ser usada e canalizada para o bem, para a gente procurar aliviar um pouco a tensão construindo coisas que a gente acha que pode alcançar, que a gente possa aliviar a tensão até ficando alegre, contente e feliz quando alguém tem um sucesso. E essa é a questão da inveja. A inveja nos leva a desejar o insucesso do outro quando a gente não se sente capacitado para tal. E isso, meus amigos, é uma coisa preocupante. Na medida agora que nós elegemos um presidente norte-americano, eu digo nós, porque nós somos um quintal de terceiro mundo, que preconizam uma série de situações que nos preocupam, também nós invejamos governantes aqui no nosso país que nos deem saúde, educação, que nos acolham e que nos respeitem como cidadãos e que nos tratem com dignidade. Muito obrigado.